Tira aqui o Néstor, tira aqui o Néstor, tira aqui o Néstor, tira aqui o Néstor Cês não tão jogando nada, cês não merecem laranja descascada O maravilha tá certo, o maravilha tá certo Cês tão de brincadeira, cês tão de... Sabe o que me parece que cês querem? O que aconteceu no São Paulo, que a torcida invada E que bate em vocês, e que depois a gente protege vocês Como que pode fazer isso, aquela coisa toda Vocês tão tudo bem, cês vem cada dia com um carro Ganha 500 pão por mês A torcida ganha quanto? 800 reais Cês tão de brincadeira, cês tem que ter feito no a pé Comendo aquele lanche que eu comia Pão! Aqueles pão, Seven Boys, né, que é aquela marca? É Pumas, né? Pão de forma Pão de forma! Aquele queijo que já tava uma semana lá, que tá grudado Curtido Pra tirar, pra ir ser até gorgosola E o presunto, aquele presuntão Não é um presunto sadia, não, rapaz É presuntão Cês tão de sacanagem Cês não correm Pra não falar outra coisa Pra não tomar processo, tá, não sei Aí o Flamengo Adão Tô, Alessandro Cês tão fazendo o que aí como diretor? Se eu cerro ela Se eu zoreiudo Cês vão perder o campeonato pro Palmeiras Aí cês sabem quem que vai aguentar? Eu que tenho que aguentar chegar na band aqui, o porteiro E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL